Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 com muitos gols, indo para os pênaltis e o América Mineiro se classificando nos pênaltis, gente. Olha, foi um negócio assim, uma loucura. Então o América Mineiro conseguiu se classificar, um jogo 3x3 no jogo normal e foram para as penalidades e o América Mineiro acabou passando, tá bom? E nós temos aqui também, nós temos o jogo do Corinthians, tá, acho bem porque o Corinthians jogou. O Corinthians jogou com, só um pouquinho, o Corinthians jogou contra o time, só um pouco, que agora embolou aqui, contra o News Odebóis. News Odebóis 0x0 e o Corinthians acabou se classificando por ter ganho no primeiro jogo. Então o Corinthians jogou no time lá na Argentina contra o News Odebóis, acabou se classificando e empatando porque tinha ganho lá na Neoquímica Arena. O Corinthians também classificado para as quartas e finais, mesma coisa do América Mineiro. Outro time que jogou também, gente, foi São Paulo e San Lorenzo, né? São Paulo e San Lorenzo. O jogo São Paulo e San Lorenzo foi 2x0 para o São Paulo que se classificou, já tinha ganho o primeiro jogo, ganhou o segundo jogo e se classificou para a próxima fase da Copa Sul da Americana. Então, e aí o outro classificado é o Botafogo, né? O Botafogo que tá sobrando no Brasileirão, tá sobrando no Brasileirão e também tá começando a gostar da ideia de jogar pela Copa Sul-Americana, que ganhou do Guarani, não é isso? O Botafogo ganhou do Guarani, gente. Então, deixa eu só ver o resultado aqui rapidinho. Só um pouquinho. Tá. Ganhou do Guarani e faltou aqui, gente, o Fortaleza, tá? O Fortaleza também. Que ganhou, que empatou, na verdade, contra o Libertado do Paraguai e acabou se classificando. Peço desculpa para o torcedor do Fortaleza, eu acabei esquecendo de voltar aqui. Então, assim, Botafogo contra o Guarani se classificou para as quartas de final, São Paulo também se classificou, Corinthians também se classificou. E aí você tem ainda América Mineiro também se classificou e o Corinthians-São Paulo, Botafogo, Fortaleza e América Mineiro classificados para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Jogos emocionantes. As equipes se empenhando, se dedicando e, olha, jogos realmente que parecia que não ia ter grande emoção, mas teve muita emoção. E times como Corinthians e o Botafogo que estavam levando meio na semelhante da responsabilidade a Copa Sul-Americana, o Corinthians botando o time de garotos para jogar. O que for o resultado que dê, está todo mundo no saldo, né? Mas acabou dando tudo certo e cinco times brasileiros que ficaram para as quartas de final da Copa Sul-Americana. Então, muito bem, parabéns a todos os envolvidos, a todos que lutaram, batalharam e essa semana foi muito complexa, muito complicada, né? Para todos, porém, cinco times passaram. Infelizmente, quem ficou pelo caminho foi o time do Goiás, que era o sexto time brasileiro que acabou ficando pelo caminho, perdendo o jogo dele. Está bem em casa, sendo goleado, no resultado final, ficou cinco a dois, se não é cinco a um, para o time de jogo contra o Goiás, está bom? Então, está aí, cinco times brasileiros, peço desculpa, eu esqueci de botar aqui o Fortaleza, mas tem aqui São Paulo, Corinthians, Botafogo, América Mineiro e Fortaleza com gol do Marinho, batendo falta, um minimício aleatório, gente. Vamos achar, então a gente repete aí. Beleza? Então, para você acompanhando esse resumo da semana, estamos fazendo um resumo aí da semana do programa Esportes na Rede, falando aqui da Copa Sudamericana. Muito bem, gente. Então, vamos tirar aqui a Copa Sudamericana e vamos falar sobre resultados da Libertadores. Gente, eu vou colocar aqui, eu vou começar a falar aqui por alguns times, tá? Vamos lá. Por etapas. Vamos falar aqui do, olha só, Atlético Paranaense e Bolívar. Atlético Paranaense e Bolívar. Gente, foi, na verdade, o Atlético Paranaense que está acostumando a todo ano e chegar nas fases mais decisivas da Copa Libertadores e vai mais à frente, vai para as semifinais e tudo mais, foi surpreendido pelo Bolívar, que muita gente achava que o Bolívar só era altitude, ah, lá na Bolívia, não sei o que mais. Não, ganhou lá, fez um jogo complicado aqui, o Atlético Paranaense acabou tirando a vantagem, mas perdeu os pênaltis. Perdeu os pênaltis para o time do Bolívar. Então, Atlético Paranaense acabou ficando, aqui já estamos falando de Copa Libertadores, tá, gente? Ficando pelo caminho e seguiu o Bolívar que vai encarar o outro que ganhou também a sua disputa, que foi o Palmeiras. Então, Atlético Paranaense ficando pelo caminho e o Bolívar seguindo adiante para as... estavam nas quartas de final, Libertadores. Não, indo para as quartas de final, tá bom? Então, vamos lá. O próximo jogo, tirando o Bolívar, vamos falar de Fluminense. Fluminense, gente, Fluminense e River Plate também, outro jogo complicado, muita gente apostava no River Plate, outro time tradicional aqui na América do Sul, desculpa, aqui na América do Sul, outro time complicado de se jogar, e o Fluminense acabou num jogo muito disputado, com muitos questionamentos, possível pênalti não dado, expulsão não executada, que foi o caso do chute, pegou no rosto do jogador do River Plate. resumo, Fluminense passou, também se classificando na outra fase, que estaria esperando, possivelmente, o Flamengo, possivelmente, segura aí, tá bom? Então, Fluminense passou, Fluminense passou, e aí vai esperar o seu adversário, que todo mundo contava com o Fla-Flu, ali, jogando as quartas de finais, as semifinais da Libertadores, tá bom? Contava, do verbo não conta mais, mas hoje vai falar porquê. Então, parabéns ao Fluminense, ganhou o seu jogo e acabou se classificando aqui, para a próxima fase da Copa Libertadores da América. Parabéns ao Fluminense. Vamos lá. Palmeiras. Vamos falar aqui de Palmeiras, tá? Palmeiras e Atlético Mineiro. Gente, isso era um jogo muito esperado, um jogo que seria uma grande disputa, um jogo que seria realmente... Mas, não foi tanto assim. No primeiro jogo, onde o Palmeiras foi muito superior no primeiro tempo, poderia ter feito muito mais gols, poderia ter encaminhado melhor na classificação. Então, no primeiro jogo, o Palmeiras acabou levando a vantagem contra o time do Atlético Mineiro e levou o resultado, levou, na verdade, a disputa da decisão para dentro do Allianz Parque e aí acabou o Atlético Mineiro jogando bem. A disputa foi muito boa, mas acabou classificando o Palmeiras, porque deu empate lá no Allianz Parque. Então, Palmeiras e Atlético Mineiro passou o Palmeiras para a próxima fase da Copa Libertadores da América. E o Palmeiras vai pegar o Bolívar, que passou pelo Atlético Paranense, tá, gente? Estamos falando de semifinal, tá, gente? Semifinal. Então, o Palmeiras vai pegar o Bolívar e o Fluminense estaria esperando o seu adversário, que seria, como todo mundo achava que seria, esse desafio aqui, ó, vamos lá. Olímpia e Flamengo, todo mundo contando com o Fafu na semifinal, sabe, ia explodir o Maracanã, lotado e tudo mais, só esqueceram de combinar com o Olímpia. Esqueceram de combinar com o Olímpia. Porque no jogo, o primeiro jogo no Maracanã, o Flamengo ganhou de 1x0, que foi um resultado que o Olímpia comemorou, porque achou que ia ser goleada, todo mundo achou que ia ser uma goleada, acabou sendo 1x0 magro, ganhou, mas 1x0 magro. Resultado, levaram o jogo para a casa do Olímpia. Bom, aí o Flamengo vai numa escalação maluca do Sampaoli, que agora vamos falar da grande decepção, e eu vou deixar isso aqui, só para falar, só para completar a Libertadores, falar para vocês que o Olímpia passou, é óbvio, todo mundo sabe disso, vai jogar contra o Flamengo, Fluminense, a semifinal, tá bom? Fluminense e Olímpia, e Palmeiras e Bolívia, são os times que vão se encontrar nas semifinais, beleza? Beleza. dito tudo isso, gente, dito, gente, só tem um detalhe, eu acho que eu estou pulando uma coisa aqui que eu estou me confundindo, tá? Eu estou me confundindo. A Libertadores, a Libertadores, ela está, eles estão, essa disputa são de quartas de finais, tá? Então, desculpa, corrigindo aqui, corrigindo, são de quartas de finais, tá bom? Por que quatro quartas de finais? Porque nós ainda temos, está aqui, nós ainda temos aqui na Libertadores, olha, ainda temos, além do Fluminense, até o Palmeiras que ficou pelo caminho, Fluminense, Bolívia, tá? Internacional, que classificou eliminando o River Plate, Internacional, que classificou eliminando o River Plate, não foi, gente, não foi o Fluminense, eu estou maluco aqui, eu estou maluco, gente, estou maluco, não tem nada disso, o Fluminense passou pelo Argentino Juniors, não foi pelo River Plate, tudo que eu falei de Fluminense e River Plate, esqueçam, tirem River Plate, botem Argentino Juniors, está maluco aqui, eu apresento agora. Então, vamos lá, o Independiente Del Valle, que empatou, acabou sendo classificado nos pênaltos, pelo Deportivo Pereira, tá bom? Aí você tem o Palmeiras, você tem também, o Racing classificado, tá bom? o Racing classificado e o Olimpia classificado. Então, nós estamos aí, só corrigindo, nas quartas de finais. Quem são os classificados para as quartas de finais? Fluminense, Olimpia, Bolívia, Internacional, Deportivo Pereira, o Nacional, cadê? Desculpa só um pouquinho, Deportivo Pereira, o Boca Juniors, o Boca Juniors, o Racing, e mais o Palmeiras, tá? Então, são os oito times classificados para as quartas de finais. Peço desculpas aqui, a gente está lendo aqui numa foto improvisada, então acabou atrapalhando. Então, a Libertadores está nas quartas de finais, e os times classificados foram esses times aí, tá bom? foram esses times classificados para as quartas de finais da Copa Comebol Libertadores. Comebol Libertadores, então, quartas de finais, não é sem final, não, tá, gente? Nas quartas de finais. Então, vamos dar destaques aí para o jogo entre Palmeiras e o Deportivo Pereira, que todo mundo considera fraco, mas, olha, tirou o Tel Valle, que era um grande papão aí dos times brasileiros, que é o derrubador, o destruidor gigante e tudo mais. Então, times que passaram surpreendentemente, o Olímpia, todo mundo, todo mundo esperava que o Palmeiras passasse, que não passou. E agora vamos falar aqui, peço desculpa de vocês, mas eu preciso falar aqui, tá? Preciso falar aqui e colocar aqui os resultados, deixa o resultado da Libertadores, porque eu preciso falar do Flamengo. Gente, preste atenção aqui. Clube de regatas do Flamengo, o time mais, mais rico do país, um dos maiores das Américas, se não for o maior das Américas, um dos maiores do mundo, uma das maiores torcidas do mundo, um time financeiramente, é o melhor time do país, da América Latina, se duvidar, porque tem os times americanos, a gente dá uma equilibrada nisso. Um time com uma mega estrutura, um time com um poder de ação no mercado absurdo, tudo isso que você está ouvindo eu falar, mas tudo isso, gente, este ano, que fique claro, porque se você pegar as últimas quatro Libertadores, tirando essa, o Flamengo chegou em três finais e ganhou duas. Então, é o atual campeão da Copa do Brasil, é o vice, é o segundo colocado no Campeonato Brasileiro, só que, aqui, um time como esse, com essa história, com esse elenco, não pode chegar em campo. Gente, está faltando tesão nos jogadores do Flamengo, gente. Os caras ganham muito dinheiro, é jogador ganhando um milhão e meio, dois milhões, é a maior força salarial da América Latina, uma das maiores do mundo, e aí falta tesão nos jogadores, gente. O jogador do Olímpia, o Everton Meireiro pega a bola, Arrasca aí pega a bola, e o três, quatro pessoas em cima, gente. E o Flamengo, aquele espaço no meio do campo, todo mundo sabia que o time do Olímpia ia jogar para fazer gol de cabeça. Resultado, três gols de cabeça. Se bem que, o terceiro gol, gente, o terceiro gol, o Wesley foi empurrado, descaradamente empurrado, o árbitro não marcou, gerou um escanteio, acabou tendo gol. Mas tudo isso não se justifica, o time jogou mal, faltou tesão no time, faltou vontade para jogar, eu acho que está na hora de jogar, Felipe Luiz, mas o Felipe Luiz está lá para fazer o papel dele, a culpa é do Sampaoli, o Ayrton Lucas voando, e o cara volta um camarada que já foi um grande monstro nessa posição, foi do Ermo Lemar, do passado, do tempo, não é mais. Então o cara jogou na Costa e do Luiz, o cara lento, Davi Luiz já deu também. Então assim, o Flamengo foi a grande decepção da semana, pegou 3x0 do Cuiabá, e o Davis ficou tirando onda, um time que não tem pressão, não tem dinâmica de jogo, eu tenho pressão que o técnico pede, os caras não fazem. Então assim, o Diretor do Flamengo está na hora de renovar, começar essa enrolação rápida, e para com essa enrolação de mercado, ah, fica negociando, tem idade esperta, de malandro, gente, vai lá e compra. O Flamengo tem dinheiro para isso, vai lá e negocia. Ah, está muito difícil, parte para outro, mas vai lá e traz. Tá bom? Vai lá e traz, para com esse negócio. Então falta tesão, falta vontade. Então, eu não sei o que precisa fazer para esse time aqui, esse time aqui, é um time que causa inveja em todos os times brasileiros, e na verdade, em muitos times de toda a América aqui, gente. O Flamengo, essa grande nação, que infelizmente está sendo gerido, tem que separar o Flamengo assim. Gerência financeira do Flamengo, 10. Presidência do Flamengo, 10. Diretoria de marketing do Flamengo, 10. Diretoria de futebol do Flamengo, está devendo muito. Mas está devendo muito. Não pode um time desse, com esse potencial, com essa força de mercado, não conseguir trazer ninguém, gente. Ah, trouxe o Alan, trouxe o Ross, mas esperava-se mais do mercado. Esperava-se muito mais do mercado do Flamengo. Bom, dito tudo isso, o Flamengo é grande excepção da semana. Agora, este final de semana, hoje joga, hoje que é domingo, estou gravando domingo, tá gente? Fazendo esse resumão para vocês aqui. Fazendo esse resumão para vocês aqui. Eu estou fazendo domingo aqui, porque segunda-feira eu vou ter que gravar um programa novo falando do final de semana, do campeonato brasileiro, de algumas novas contratações, do mercado da bola, algumas coisas aí que parecia que estava tudo fechado, mas já tem a negociação com pessoas que estão fora do mercado. Vou explicar para vocês como é que está funcionando tudo isso, tá bom? Então, amanhã tem outro programa, amanhã eu lanço o resumão dessa semana que passou, e lanço também o programa de segunda-feira. Então, gente, é isso. Flamengo é grande excepção, fora da Copa Libertadores da América, só sobra agora a Copa do Brasil, onde meteu 2x0 no Grêmio, na casa do Grêmio, mas do jeito que está jogando, eu não duvido mais de nada, tá? Então, está aqui. Flamengo é grande excepção, sobra a Copa do Brasil, tem que jogar para ganhar, porque a torcida não merece, passa um ano como esse sem nenhum título, e o brasileirão tem que torcer para o Botafogo, cometer alguns grandes erros, porque só não resolve. Porque o Botafogo está sobrando, e muito, 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 então, sobra a Copa do Brasil, e fazer tudo que é tipo de mandinga, reta brava, para ver se o Botafogo, começa a errar muito, porque o Botafogo está lá na frente. Bom, gente, de tudo isso, deixa eu tirar aqui, tá bom, deixa eu tirar aqui o Flamengo, vai estar grande decepção da semana, grande decepção da semana, lembrando que o Flamengo é um time enorme, gigantesco, e não pode ser julgado apenas por esse, essa semana que foi complicada. Então, gente, muito obrigado a todos vocês, aqui na Tarde Amarela, passando nossos anunciantes, quero agradecer a todos que colaboram com o programa, com o nosso programa Esporte na Rede, tá bom? E a gente volta na semana que vem, não, volta amanhã, segunda-feira. Gente, seu apresentador está maluco, está errando, mas é assim que fica bom, né? Aí vocês vão tacar e poder fazer comentário aqui, mas a gente vai aprendendo. Beleza? Então, eu quero agradecer a todos vocês e dizer que, essa semana, nós estamos aí entrando com a nova parceria com o deputado Tiago Abraim, com apoio cultural, o deputado Tiago Abraim, a gente agradece de coração tudo isso, estamos saindo, tirando o nosso anunciante aqui, a Diana Soluções, a gente agradece pelo período que teve com a gente, porque Diana Soluções não vai fazer mais parte do nosso anunciante, não, por enquanto. Então, por enquanto, fica aqui com a gente o Ferri Boldi, tá lendo? Muito obrigado pela parceria. Laura Tecidos, agradecer a Olixinete Telecom, agradecer também a página Negócio Fácil em Andar, e o Hotel Plaza, e o deputado estadual Tiago Abraim, muito obrigado por essa parceria. Gente, então, amanhã, esse programa vai ser lançado amanhã, segunda-feira, dia 14 de agosto, e amanhã teremos o resumo da semana passada, e teremos o resumo do final de semana do Campeonato Brasileiro. Então, muito obrigado, e aguardem que eu vou lançar o programa bem cedo, e depois de meio-dia a gente lança o programa do final de semana falando sobre a Copa do Brasil, e novas contratações no mercado Vasco da Gama. Gente, o Vasco da Gama começou a pisar fundo no assalador, para tentar se livrar do namoro com a Série B, então tem novas contratações, o Botafogo contratando o Diego Costa, gente, aguarde, o programa de amanhã do final de semana vai ser muito top. Então, meus amigos, um grande final de semana, um grande final de domingo, que eu estou gravando domingo, e para você, que vai ouvir, vai vir na segunda-feira, uma excelente segunda-feira a todos, um grande abraço, um grande abraço, um beijo no coração do Campeonato Brasileiro. Gente, fui, e até amanhã, de novo, com o Esportes na Rede.